E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Como é que eu posso falar? Não consegue identificar a dimensão disso, né? Porque eu vim de uma coisa que não tinha câmeras, eu não trabalhava com câmeras, entendeu? Não sabia como é que funcionava tudo isso. Você não era do ramo artístico. Pelo menos eu. Quando eu era pipoca, eu comentei com pipoca, eu não entendia muito, entendeu? Mas eu sabia um pouco como é que era o Big Brother. E você tava de jogo, né, cara? Então lá dentro você tem que jogar, tem que se mostrar. Como que começou esse lance de pipoca e... Cara... Não foi desde o começo, né? Não, não foi, mudou um pouco. Mudou um pouco, foi mudando a dinâmica, né? Não me lembro se foi em 2015. É pipoca aí? Pipoca e camarote. Camarote, é. Pipoca e camarote, são os camarotes. Camarote é o pessoal já famoso, né? É, camarote já são os famosos e pipoca são os anônimos. Eu acho que a pressão maior é do camarote, né? Cara, é do camarote, porque você tem uma responsabilidade gigantesca, né, cara? Você tem uma carreira. Pra você, se você não fizer nada, você já sai de um padrão pra outro. Tipo, ninguém te conhece. De repente todo mundo te conhece. Não, mas mesmo se você não fizer nada, você ainda pode cair o seu padrão, entendeu? Será? Sim. Não, tô falando pro camarote. É, do camarote. Não, não, tô falando do pipoca. Ah, do pipoca. Pipoca, né? Mesmo que não faça nada. Sim, mas o pipoca também é um tiro... Pra todo mundo é um tiro no escuro, né, cara? Pra todo mundo. Todo mundo. Você não sabe o que vai acontecer, né, cara? Você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, se você entra com uma pipoca, você pode sair muito bem, ou pode sair muito ruim também. E a camarote é a mesma coisa. Pode sair muito... Entrar bem e sair péssimo, entendeu? E assim vai, sucessivamente. É isso, entendeu? E aí? Aí chega lá... Chega lá, mano. Aí é um... Para o coração aquele... Pô, você assistia na televisão, de repente você fala, cara, eu tô aqui. Cara, sim. Quando você entra, é uma dimensão gigantesca, né? Porque, assim, pra mim, eu queria muito entrar. Eu queria muito saber. E eu entrei, cara, nessa última inscrição que eu fiz, cara, foi por insistência da minha mãe, cara. Ah, você não ia mais se inscrever? Eu não ia, não. Por quê? Faltava um dia pra acabar. Mas por quê? Você tinha desencanado? Eu me inscrevi lá pra Fortaleza, se eu não me engano. Eu me inscrevi... Porque são vários estados, né? Sim. Você tem que se inscrever. Eu me inscrevi lá pra Fortaleza e foi tudo por internet, ainda bem. Fui lá pra Fortaleza. Aí acabou que foi por insistência da minha mãe. Tipo, mãe, deixa isso pra lá. Isso não é pra mim, não. Não sei o quê. Olha só. Minha mãe ligando. Faz inscrição. Faz inscrição. Você vê como é mãe, cara. Tô sentindo que você vai entrar. Faz inscrição. Mãe, não vai dar certo. Não sei o quê. Faz inscrição e se você entrar, leva a blusa. Isso. Faz inscrição. Rapaz, mas pra quê? Eu fiz inscrição e, de repente, deu tudo certo, cara. Você vê? Ela tinha a intuição de mãe. A intuição, cara. Foi a intuição de mãe. E hoje, graças a Deus, mas ela sofreu junto comigo também, né, cara? É, então, ela queria que você saísse, né, não aguentava. É, não, eu tô mais. Pô, pra uma mãe, né, cara? Minha mãe viu muita coisa também, né? Mas então, você chega lá e aí, qual que é a sensação? Tipo, eu vou ficar aqui durante um tempo com essas pessoas? Você só conhece as pessoas lá dentro? Só lá dentro. Você conhece a pessoa só lá dentro. E você tem que se identificar com as pessoas, né, cara? Quanto mais você identificar com as pessoas, mais aliados você tem. Conheci alguém do Camarote? Camarote? Conheci o Projota. Conheci quem mais? A Pocah, Fiuk. Tô tentando lembrar os participantes, tá? Que são muitos. Era 22, você não me lembra? Caramba, né, mas tem mais gente. 22. Tem mais gente. Tem mais gente, não tô lembrando agora. Mas você já conhecia um povo, então, lá. Conheci uma galera. Mas é diferente, né? Você conhecer a distância. Pô, foi da hora. O Projota mesmo. Eu fã do cara e o cara tá lá, dentro, lá. É. Pô, pedi música. Fiuk, né, pô? Fiuk, então, pô. Que doido. Fábio Júnior e tudo. Pedi uma música do Projota lá, dentro, lá. Uma vez lá. E eu nem sabia que ele ia entrar. Foi pro cara, tá do meu lado aqui. Tipo, é engraçado essas coisas, sabe? E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?